O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu elevar, nesta quarta-feira, a taxa Selic, os juros básicos da economia, em um ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 11,75% para 12,75% ao ano. Esta é a décima alta consecutiva da Selic. O atual ciclo de alta dos juros básicos teve início em março de 2021. Em comunicado, o Banco Central avaliou que o ambiente externo seguiu se deteriorando e que as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta em razão da nova onda de covid-19 na China e da guerra na Ucrânia. O COPOM indicou que para a próxima reunião deverá manter o aperto monetário, mas com reajuste de menor magnitude, ou seja, inferior a 1%. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.